Se você está se comunicando através de um servidor de VPN na Bulgária, para o YouTube, a requisição está vindo da Bulgária, e não de você. Então aqui, esse é o IP que o YouTube está visualizando, mas não é o seu, tem a da VPN. O seu IP, na verdade, do provedor, o IP público, é esse aqui, que não fica mais visível para o YouTube graças ao servidor de VPN. Só que repara, aqui mudou. Aqui agora é vermelho, porque o conteúdo aqui está descriptografado. Então, a criptografia da VPN vai desde o seu computador até o servidor de VPN. O servidor de VPN para o destino, para o site, é descriptografado, o que não faz sentido. Se a VPN mandar aqui conteúdo criptografado para o YouTube, ele não vai saber, não vai fazer ideia do que é. Então, por padrão, aqui é descriptografado. E aí fica a mecer de atacantes aqui, né? Pois é, VPN não faz milagre, né? E aqui também a mesma coisa vale para o Tor, tá? O Tor também, se você se comunica com os sites na ClearNet, você está usando um relé de saída. A diferença é que tem três relés aqui, né? O Tor tem três relés diferentes, só que nenhum desses relés sabem a origem e o destino. Já a VPN sabe. Você vai ver que isso é um problema. A VPN sabe onde você está, a sua localização aproximada, e o que você está acessando. O Tor não. No Tor, cada relé sabe uma parte da informação, tá? Se você está acessando os sites na ClearNet, sites.com, .com.br, .io, se você está dentro da rede Tor, comunicando só com domínios dentro da ONU, isso não acontece. É criptografado de ponta a ponta, tá? Enfim, eu falo mais detalhes no meu vídeo sobre o Tor. Mas, voltando aqui, resumindo então, tendo aqui descriptografado, então é um problema, né? A sua comunicação até a VPN é criptografada, e da VPN pra lá é descriptografada. Só que não. Aqui é criptografado, aqui é não criptografado. Pela VPN. Então, pela VPN, aqui é criptografado, e a saída do servidor de VPN é descriptografado. Só que, por padrão, a maioria dos sites tem o que se chama de certificado de criptografia, HTTPS ou ILS. Por padrão, sites na internet já são criptografados. A comunicação já sai criptografada do seu navegador até o servidor do YouTube, porque utiliza a tecnologia chamada Transport Layer Security, ou segurança na camada de transporte. Porque tem lá o protocolo de internet, só que sobre esse protocolo, esse protocolo é composto por várias camadas. Então, em cima do protocolo base, do endereço de IP, tem um outro protocolo responsável pela segurança da comunicação que você faz na internet. Então, na prática, a sua comunicação já é criptografada de ponta a ponta. Claro, se o site que você está acessando tem HTTPS. Vou mostrar um exemplo aqui agora. Vou acessar o YouTube. Vou acessar aqui o CyberDepth. Aqui está. Então, você está aqui assistindo esse evento ao vivo, essa masterclass. Está vendo o cadeadinho aqui? Esse cadeado aqui informa que a sua comunicação está segura. Segura de que jeito? Criptografada de ponta a ponta. Aí você vem aqui, clica no cadeado, Connection Security, ou conexão segura, e aí vem More Information, ou Mais Informação. Clica aqui, vai aparecer essa tela com mais informações. E aqui diz o seguinte, conexão criptografada com CLS-AS de 128 bits. Nesse momento aqui, razoavelmente segura, 128 bits. Essa é uma criptografia realizada de ponta a ponta. Se você clicar aqui, ver certificado, você clica aqui, e aqui está o certificado da Google. O que ele faz? Os endereços de IP associados a esses sites aqui estarão cobertos por esse certificado. Então, se você se comunicar, se você acessar qualquer site desse aqui da Google, entre eles, o YouTube, a sua comunicação estará criptografada de ponta a ponta, utilizando o algoritmo de curva elíptica. Está vendo aqui, chave pública. Então, perceba, a sua navegação já é segura por padrão, se você está acessando sites com HTTPS. Ok? Então, você está dizendo, Anderson, que VPNs são inúteis? Claro que não. O seu IP ainda fica visível. Esse é o ponto. Essa questão, esse indivíduo sabe a origem e o seu provedor sabe o destino. Esse é o problema. Uma vez que você tem a VPN, você tem dupla camada de criptografia. Você tem mais uma camada de criptografia. E essa camada de criptografia criptografa tudo que fica abaixo e oculta para a origem, para o seu provedor, o destino. É basicamente isso que faz uma VPN. A VPN ofusca do destino a origem e do provedor de internet o destino. Ok? E ela funciona, acaba funcionando como uma segunda camada de criptografia. Isso é bom porque caso essa criptografia seja comprometida, a criptografia do Google, mais uma vez, quem está certificando isso é o Google. Então é o Google que está realizando essa certificação. E aí você tem que confiar na Google. Tem que confiar que o Google está implementando isso com segurança. E aí a VPN ela traz essa segunda camada de proteção à sua comunicação.